Fala galera, hoje no resumindo filmes eu vou explicar sobre um filme de terror chamado reality da morte, onde 6 jovens participam de um programa em que precisam passar a noite em uma prisão abandonada, fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos acompanhando Dixon caminhando por uma rua ouvindo música no seu celular, ele atravessa uma avenida, anda por uma calçada e quase esbarra em uma bela mulher. Dixon pega as caixas que a jovem levava nas mãos e coloca no porta-mala do carro, até que uma van chega por trás do rapaz e dois homens mascarados sequestram ele. Em outro ponto da cidade, Connie uma produtora de tv conversa com Bob seu chefe sobre um novo e insano reality show, enquanto a van percorre a rua com alguns prisioneiros usando máscaras de porcos. A van só vem a parar fora da cidade e os sequestradores também mascarados retiram um grupo de sete pessoas aos chamados do veículo, um dos caras recorre os pertences das vítimas, enquanto o outro filma tudo. Pisser um dos sete prisioneiros que está assustado acaba fazendo xixi nas calças, logo em seguida Taylor tira sua máscara e recorda aos jovens que eles tinham se inscrito para um reality alguns meses, por isso estavam ali. O apresentador então tira as máscaras revelando quem eram os participantes, Shu uma aspirante à famosa, Randall um homossexual assumido, Tony uma nerd inteligente, Staten e Angel dois irmãos radicais e Dickson que tinha um perfil de atleta. Taylor revela que o programa se chama The Task e que a tarefa deles era passar uma noite no presídio abandonado que se encontra nas proximidades para ganhar 20 mil dólares. O apresentador também acrescenta que se aceitarem participar iriam cumprir tarefas dentro do presídio, Dickson questiona quais mas Taylor só revelaria para os que ficassem. Um táxi chega para levar aqueles que quiserem desistir, mas Angel é a primeira que aceita participar. Dickson se sente desafiado pela garota por isso confirma sua participação e os outros quatro também concordam em entrar. Pisser no entanto continua assustado e prefere ir embora. Um dos homens solta suas algemas e ele vai até o táxi. Pisser para próximo do veículo e tenta alertá-los que aquele presídio era perigoso, só que os participantes levam lá a esportiva. Nesse instante, Pisser abre a porta e se assusta com uma cabeça humana. Taylor então pega o objeto e mostra que era apenas um adereço de arte, deixando bem claro que dentro da unidade iriam encontrar aquele tipo de coisa. Enquanto isso, no trailer de controle do The Task, Connie conversa com Big Daddy e Snow, logo Pisser entra no local rindo pois foi contratado para assustar os jovens. Big Daddy comenta que ele parecia assustado e Pisser afirma que realmente estava, já que naquele presídio ocorreram muitos desaparecimentos reais. Isso deixa Snow receoso de continuar o reality, mas Connie não dá o braço e começa a torcer com o programa e pede que inicie o trabalho. Já na entrada do presídio, Taylor guia os seis algemados para o portão principal, enquanto explica que a chefe para libertá-los estava na sala do diretor. Angel pergunta como chegar lá e o apresentador fala apenas uma vez qual o caminho que devem seguir. Depois, ele entrega uma lanterna a Angel e o grupo entra na unidade prisional. Taylor deseja sorte a eles e as portas são fechadas. Angel guia o grupo pelos corredores e os participantes tentam lembrar qual era o trajeto para a sala do diretor, só que eles não lembram direito o que Taylor tinha dito, exceto Tony que memorizou cada palavra. De volta ao trailer de controle, Snow fica impressionado com a inteligência da mulher e Connie se mostra satisfeita com os participantes que tinham escolhido para aquela edição. Continuando nos corredores, Big Daddy libera o som de cães raivosos para assustar os participantes, por isso eles correm desesperados seguindo as instruções de Tony. Antes que eles cheguem no destino, o sinal das câmeras é interrompido na base e Snow não entende o que havia acontecido, mas logo a conexão é restabelecida sozinha. De volta ao presídio, o grupo enfim chega na tal sala do diretor e Angel rapidamente acha uma chave. Ela começa a soltar as algemas, o grupo nota um retrato do diretor Warden na parede e depois eles olham a planta do prédio. Staten acha um pergaminho e lê as próximas instruções, que consistem em cada um dos seis pegar uma peça de xadrez dentro de uma caixa para serem identificados, só que deveriam tomar cuidado com as armadilhas. Angel acha um bom desafio e vai primeiro. Ela mete a mão na caixa e parece ser machucada por algo que a deixa desesperada. Do lado de fora, Connie fica preocupada com a garota, mas Angel revela que era apenas uma pegadinha. O grupo não acha graça, depois os outros se aproximam do objeto e tiram suas peças. Com o fim do procedimento, uma contagem regressiva aparece em um monitor e depois surge um palhaço sinistro na tela. O personagem conta que em 1931, o diretor Warden começou a finalizar detentos para poder lidar com os cortes de verbas, mas foi desmascarado e condenado à morte. Só que até hoje ainda há quem acredite que ele ainda vaga pelo local. Em seguida, o palhaço nomeia Randall para a primeira tarefa. Um letreiro surge no monitor e instrui o rapaz a ir sozinho até a capela do presídio, ao passo que os outros deveriam guiá-los por rádios transmissores usando o mapa da parede. Randall então sai da sala com uma lanterna e enquanto caminha até a capela, ele fala que tinha medo de qualquer coisa que envolvesse religião. Novas instruções surgem no monitor, Shaw usa o rádio para repassá-las ao colega e ele continua o percurso. Logo, guentos de socorro ressoam pelo rádio para deixar Randall assustado. Depois sua lanterna desliga sozinha e ele é obrigado a seguir no escuro. O rapaz acaba esbarrando em algumas bonecas, a luz da lanterna volta e ele fica assustado com aquilo. Ainda assim ele continua, enquanto Shu o situa de que a capela era onde os detentos rezavam antes de serem executados na câmera de gás. Randall chega em outro corredor e para ao ouvir um barulho, mas não vendo nada ele decide seguir. Uma silhueta se move dentro de uma cela, Randall então se depara com uma grande porta de madeira, passa por ela e enfim chega ao seu destino. Ele vai até o altar e as velas acendem sozinhas. Em seguida, Shu o instrui a ler o Pai Nosso ao contrário para invocar o espírito de Warden. Randall resiste a ideia de início, mas a fim da grana que receberia, ele começa a ler o texto. Com o fim da reza, Randall é instruído a apagar a vela e esperar um minuto. Assim ele faz, o cronômetro começa a contar e o resto do grupo perde o contato com ele. O diretor então aparece atrás de Randall, mas logo o minuto se passa, as velas são novamente acesas e ele se apressa em voltar para a companhia dos demais. Ao chegar na sala, Randall revela que sentiu uma presença maligna enquanto executava a tarefa, o que deixou os outros tensos. De volta ao trailer de controle, a equipe perde novamente a conexão com algumas câmeras, por isso Snow contata a Selzy para ir consertá-las. Enquanto isso o jogo é pausado, Taylor entra no trailer e chama Connie para conversar. Os dois vão ao lado de fora e Taylor revela que descobriu que no presídio também havia uma ala feminina e que o diretor Carrasco cometi atrocidades lá a ponto de fazê-las comer carne humana. Connie fala que já sabia disso e Taylor questiona porque não estava aproveitando essa história para promover o reality, mas Connie explica que podiam ser processados por aquelas informações. Assim, Taylor sai para descansar e Connie retorna à base de produção. Dentro do presídio, Selzy está ajeitando a conexão das câmeras manualmente e o sinal retorna para a base de controle. Com o sinal restabelecido, Snow manda Selzy sair do prédio e muda para outra câmera. Depois de descer a escada, Selzy nota que Warden está parado à sua frente e oferece um cigarro de samambaia ao diretor, mas ele não responde o rapaz. Selzy então se distrai recolando os equipamentos, Warden aparece na frente dele e esfaqueia seu olho. Infelizmente ninguém vê nada no trailer e como as as câmeras estavam ok, Connie manda que prosseguam com o jogo. O palhaço volta a aparecer e dá a segunda tarefa para Dixon realizar. Enquanto vai para o local designado, Dixon fala que seu maior medo era ser enterrado vivo. Ele segue as instruções caminhando pelo presídio, mas para quando algo goteja em sua testa. Ao notar que era sangue, Dixon fica assustado, mas logo prova um pouco e percebe que era falso. Dixon então é levado a descer até a ala mais baixa do complexo. Entra em uma sala de confinamento e a instruindo a vestir um uniforme de prisioneiro. Depois, Andrew situa que o colega teria de entrar em um buraco que havia no chão. Ao abrir o local, Dixon nota que estava cheio de fezes, mas pensando na grana, ele deita no buraco e fecha a porta. Nesse instante, o diretor Warden aparece e fecha o ferrulho do local, enquanto fica parado observando o rapaz. No trailer de controle, Snow, Big Daddy e Connie finalmente veem um assassino. De início, a produtora confronta Big Daddy ao achar que ele contratou o figurante, mas o homem explica que não tinha feito nada. Depois, um indivíduo misterioso some. Connie fica preocupada com o invasor e Big Daddy começa a rir. Ela pergunta o que havia de engraçado nisso e Big Daddy pede que os colegas se aproximem e sugere que a Raid tinha alterado o programa para colocá-los também como participantes do reality, já que tinham feito questão de instalar câmeras no trailer. Dessa forma, eles continuam o jogo. O palhaço retorna a aparecer e separa duas duplas para a tarefa 3 e 4. Shu e Randall fazem um par, sendo enviados à cozinha, enquanto a outra dupla, formada por Tony e Staton, caminham para a câmera de gás. Angel é a única que fica na sala do diretor, lendo as instruções para as duplas. Enquanto no trailer de controle, Snow tenta contato com Celsey, mas o colega não responde. Continuando nas tarefas, Staton e Tony entram numa sala onde há uma janela dando visão para a câmera de gás. Tony puxa um interruptor, as luzes da câmera acendem e eles são convidados a entrar no local. Depois, Tony acaba tendo de sentar na cadeira. Enquanto isso, a outra dupla chega no refeitório e encontra uma mesa cheia de carne supostamente humana e são instruídos a comer. De volta à câmera, Staton prende Tony na cadeira por ordens do jogo, depois é instruído a sair, mas não antes de colocar a máscara de gás na colega por precaução. Assim que fecha a câmera, Staton recebe a tarefa de encontrar a válvula que conteria o gás antes da amiga morrer. Nesse instante, o gás que era usado para matar os detentos é liberado na câmera e o rapaz sai pela prisão em busca da válvula. Enquanto isso, Shu fala que era vegana, por isso seu maior medo era comer carne. Ainda assim, Randall torra dois pedaços, come um sem problemas e depois da outro a colega, que resiste a ideia de comer aquilo. Randall então persuade a amiga, ela pega o pedaço da carne com mojo e tenta engolir rapidamente, mas acaba vomitando logo em seguida. De volta à outra tarefa, Staton continua à procura da válvula do gás e escorrega no sangue de Selzy, mas achando que era falso, ele se ergue do chão e segue pelo trajeto. Enquanto isso, o gás continua se espalhando na câmera. Tony percebe que havia alguém ali e se desespera, mas Warden se aproxima dela calmamente e tira a máscara do seu rosto. No trailer de controle, o grupo tenta checar como Tony estava, mas como tinha muito gás espalhado, decidem cobrir Shu e Randall, que já estavam retornando para a sala do diretor. Logo, eles se chocam com Warden, por isso desviam para outro caminho, mas o diretor retorna a aparecer lá. Eles então correm de volta ao trajeto original, mas o homem já está ali de novo. Acreditando que fazia parte da tarefa, eles se aproximam do diretor tentando passar, mas Warden esfaqueia os dois até a morte sem muita dificuldade. Na base de controle, o grupo fica chocado assistindo a gravação, mas Big Daddy começa a fazer piadas com a suposta pegadinha. Continuando na prisão, Staton enfim encontra a válvula que parava o gás e a fecha. Assim que se vira, o diretor agarra o pescoço do rapaz, lhe joga no chão e depois carrega Staton desmaiado para fora da área de cobertura. Percebendo que a segurança dos jovens podia estar em risco, Conan se afasta ligando para Bob, que ele diz que não tinha contratado nenhum figurante extra para o reality. Conan então desliga a chamada preocupada, por isso Big Daddy se voluntaria para checar o presídio e Taylor decide acompanhá-lo. Mesmo inseguros, eles ainda não acham uma boa ideia continuar com o jogo. O palhaço instrui Andy ao qual era a próxima tarefa e ela vai até o arrumar para decorar o caminho. Enquanto isso Taylor e Big Daddy estão checando o presídio, eles veem o diretor passando por um corredor e o seguem para desmascará-lo, mas acabam sendo atacados e a base de controle perde a conexão da câmera. Só então Connie decide encerrar o jogo e fala com Angel para que ela deixe a prisão, mas a garota começa a rir acreditando que fazia parte do desafio e insiste em ficar. Por um descuido Snow abre a porta da sala, Angel corre para cumprir sua tarefa e Connie vai para o presídio tentando salvá-la. Angel segue para o bloco 1 enquanto recorda que o palhaço tinha lhe dito que devia encontrar as chaves que soltaria Tony e Dixon. Assim que chega na sala destinada, a garota procura as chaves, mas só encontra uma faca embaixo do colchão. O diretor surge atrás dela com as chaves nas mãos e achando que ele fazia parte do show, Angel vai até o homem e o apunhala. Em seguida, a garota debocha da prova, pega as chaves e deixa o local. Enquanto caminha pelos corredores, Angel para ao ouvir os gritos do irmão entre as gravações de som. Stayton, que está pendurado pelos dois tornozelos em uma cela, grita novamente pela irmã e Angel começa a procurá-lo. Nesse instante, o diretor aparece na frente do rapaz e Angel acha o irmão, mas antes que possa ajudá-lo, Warden um esfaquia no pescoço e os espíritos das prisioneiras se aproximam para devorá-lo. Ao perceber o risco que estava ocorrendo, Angel corre desesperada em fuga do local. Ela acaba encontrando Connie, as duas veem o diretor se aproximar e a produtora manda a garota fugir. Connie fica parada esperando Warden finalizá-la, mas no instante que fecha os olhos, o assassino cessa o movimento e pisca para a mulher. Vários dublês então aparecem, Shu e Randall entram no local e Taylor junto de Big Daddy se aproxima informando que tudo foi uma armação para enganá-la. Connie fica em choque, mas logo ri do vexame que tinha passado e elogia o trabalho da emissora. Depois, Big Daddy se afasta para desinstalar alguns equipamentos, enquanto a produtora fica encarregada de buscar Tony na câmera de gás e Taylor vai resgatar Dixon no buraco das fezes. Ao chegar na sala de execução, Connie bate no vidro tentando contato com Tony, mas a mulher não dá nenhum sinal de vida, assim ela adentra o local e nota que a participante não estava respirando e fica assustada. O espírito do verdadeiro Warden então aparece por fora da câmera, prende Connie no local e libera o gás para que ela morra. Enquanto isso, Taylor chega na sala de confinamento para tirar Dixon do buraco, mas ao olhar para o rapaz nota que ele já estava morto. O diretor então fecha todas as saídas da unidade prisional e faz uma tempestade para torturar os prisioneiros, enquanto come uma fruta assistindo Connie morrer. Encerramos vendo Angel saindo transtornada do presídio ao amanhecer, e Snoke não sabia o que tinha acontecido com os outros, se aproxima da garota pedindo sua palavra final. Angel então olha para as câmeras e dá um soco cortando a gravação. Fala galera, você aceitaria participar de um reality como esse por 20 mil dólares? Me contem nos comentários! E se você descobrisse que fotos suas foram vazadas e isso teve grandes consequências na sua vida? Você conseguiria descobrir o culpado? Quer saber como termina essa história? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!